Olá meus queridos seguidores, bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo e ativar as notificações para ser o primeiro a saber sobre novos vídeos. A LP e SLA declararam seu amor nas redes sociais. A notícia de que a LP Navruz e SLA Triculú se apaixonaram foi publicada em muitos jornais na semana passada. O Sara Magazine site, conhecido por sua proximidade com SLA Triculú, retirou esta notícia de seu próprio site e disse que esperava que eles fizessem uma declaração. O verdadeiro evento aconteceu ontem à tarde. A LP Navruz compareceu ontem à noite no jantar de despedida da série Eurexik Mazi, na qual atua. Foi alegado que o sobretudo usado por a LP Navruz, que dançou e se divertiu a noite toda, pertencia à SLA Triculú. Obviamente, quando examinamos gabardinas, é exatamente a mesma coisa. Considerando que SLA Triculú parece um pouco doente nela, é muito provável que seja o mesmo casaco. Podemos dizer que os espectadores que viram isso ficaram felizes em dizer que encontramos a primeira prova. Você acha que a LP Navruz e SLA Triculú ficam bem juntos? Você pode compartilhar suas valiosas opiniões conosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Cuide-se! Adeus!